A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Mateus capítulo 1, versículo 16, 18 a 21 e 24 Jacó gerou José o esposo de Maria da qual nasceu Jesus que é chamado Cristo A origem de Jesus Cristo foi assim Maria sua mãe estava prometida em casamento a José E antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo José seu marido era justo e não querendo denunciá-la Resolveu abandonar Maria em segredo Enquanto José pensava nisso Eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa Porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus Pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado Hoje é a solenidade de São José, patrono da igreja São José, esposo da Virgem Maria São José, pai adotivo de Jesus Festa bonita para a igreja inteira Hoje se completam cinco anos do início do pontificado do Papa Francisco Quantas graças a igreja recebeu e continua recebendo com esse pontificado do Papa Francisco Que tempo novo, que tempo especial da graça para todos nós cristãos Somos chamados através do seu ministério A sair de nós mesmos A ir ao encontro das pessoas A identificar os apelos que nos vêm do próprio Deus Nessa realidade tão exigente, tão desafiadora Em que nós nos encontramos É a graça de Deus acontecendo em nosso tempo Olhamos para São José Um homem justo Que foi capaz de viver a sua missão Talvez alguém diga O seu papel era secundário Era menor, era mais simples No entanto Cada pessoa tem o seu lugar Que nunca é pequeno Que nunca é desvalorizado Mas o seu lugar No coração da igreja O seu lugar dentro do plano de Deus Nesta solenidade de São José Queremos aprender juntos A nos deixar conduzir Pela vontade de Deus Várias vezes o Evangelho nos mostra Que José deu um passo ou outro Sempre a partir de alguma revelação Que lhe era feita através dos seus sonhos Pelos anjos de Deus Que beleza Se nós também Não nos deixarmos conduzir apenas Pelos nossos impulsos momentâneos Mas formos capazes De seguir A inspiração que nos vem Da graça de Deus É palavra de vida eterna O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto